Oi gente, tá aqui pra reagir 27 fatalities absurdos nas batalhas, tá? Lembrando que a gente criou um novo canal de vlog, se você quiser acompanhar a gente lá e dar essa força pra gente o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Os vlogs estão acontecendo na Twitch também, 7 e meia da noite Outra coisa, meus amigos, ajude a gente a bater o tão sonhado mil inscritos nesse canal, beleza? A gente sabe que no começo é muito difícil, então dá essa força pra gente, sabemos da força de vocês, tá? Bora pro vídeo então! Bora, bora com os amigos! Nossa! Essa foi foda! Essa rima é de quebrada Enquanto tiver uma mina no Bicapone Ela sempre quis ser alembrada Oh! Lembrada pela corda pele Tipo eu no Mike com a corda Marielle Nossa foda! Caraca, velho! Nossa! Nossa! Que batalha foda! Nossa! Que batalha foda! É verdade Comprou o carro o gacilão Mas já inventaram o carro para um MED Jean e rosa Calma! Eu represento essa rua Minions O cara é até dublador, mano, agora. Eita porra! 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 Aaaaaaah! Ah, louco, mano. Você vai ganhar de vinho Aê, mano, aqui não desanimo Você fala de igreja Você não rima um terço do que eu rimo Nossa, você é chato, nossa Não fala da sua vida que não é confessionário Quem conhece porcentagem desse quarto Eu não rimo um terço, mas tô na rua E te mando pra um quarto Aê, eu sou avançado demais na parte Eu rimo igreja, literatura e também arte Só que aqui o meu rap é eterno Você não ensina um quarto, meu irmão Vai pro quinto dos infernos Nossa Já que você quer ganhar os outros, o canto Então vira o banto cor de rosa Que aí é fácil, não é não Aí é mamão Flagra Eu não sou o João de Barro Eu sou o João de Barro Quem conhece o banto cor de rosa Sabe que agora sua casa cai O banto cor de rosa engravida As minis some Eu não vou fazer a mesma coisa que meu pai Meu parada de livro Tu é sócio da Saraiva Faço tudo de improvisação Fodessa o estadual rimo no coliseu Com a mesma emoção Até porque cê tá no repente Vou te ensinar um bagulho pra não levar isso pra frente Se um MC foi pro estadual Outro já foi também Se um foi pro metrô Outro rimou no trem Sabe quando eu vou Nunca me sente bem Quando eu jogar minhas conquistas Um dia na cara de alguém Nossa 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 Você tá tirando camarada Você tá ligado Essa é a alcunha Enquanto você tava mordendo cachorro Eu me resguardei e guardei a minha zunha Mas alguém era cão Sabe que agora cê tomou no cu Eu era com caramelo Eu fui pro inferno E voltei com a cabeça de dois pitbull Foi foda Acabou Caraca velho Nossa é muito bom o vídeo de batalha Passa muito rápido Mano passa muito rápido E o título já diz tudo Sim mano Gostei muito do vídeo Tá doido Nossa Aquela primeira que o Kroi mandou O Kroi era essa que eu ia falar agora Mano que o Kroi mandou pra Levinsky O que que foi aquilo mano Cê tá doido Tem umas que tipo Tem umas que marca mesmo E nessa do final aí Passou o endereço Essa também matou Já era Mano o cara tá com o iPhone no chão Do iPhone no chão Véio Independente no celular Mano Eu não esperava Aquela também que falou da prima Mano o cara ficou bravo aí Nossa Daí o outro já veio calma Já Ah sua prima é um poder gás Tipo Onde é a Iba então Aquela do Naui com o BMO também Tá Pega Essa foi foda também Ele era pequenininho né Nossa Do Big Mike Dos Ilusão Dos Ilusão E contra o Salvador Que ele mandou da cultura Nossa sim 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 Muito foda também Cara mano Se for falar Várias aí Sim mano Muito bom velho Que vídeo foda Adoro vídeo compilado É muito bom É muito bom que a gente vê Várias né Várias batalhas que a gente nem vê Exatamente Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí pra gente O que você afiou E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo